A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, aqui é o irmão Tony Bahia do programa Discípulos de Jesus. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Passando por aqui para deixar algo da parte de Deus no nosso programa. Hoje eu vou narrar, bonita, uma reflexão e preocupante nos dias de hoje. O título é Não Troque Sua Bíblia Pelo Celular. Meus irmãos, minhas irmãs, o que está acontecendo no mundo cristão nos dias de hoje? Cristões que têm 20, 30, até mais anos no ministério de Deus, está esquecendo sua Bíblia, mas não esquece do seu celular. Já imaginou o que aconteceria se tratássemos nossa Bíblia como tratamos nosso celular? E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa? E se olhasse ela uma ou várias vezes por dia? E voltássemos para apanhá-la quando esquecemos? Em casa, ou no escritório, ou em qualquer outro lugar? E se usássemos para enviar mensagens para nossos amigos ou familiares? E se tratássemos como não pudéssemos viver? E se a décimo de presente para as nossas crianças? Como fazemos com as nossas crianças em seus aniversários? E se usássemos quando viajarmos? E se lançássemos mão dela em caso de emergência? Mas uma coisa, ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela pega em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de créditos, porque Jesus já pagou sua conta. E os créditos? Os créditos, meu irmão, não tem fim. E o melhor de tudo, não cai a ligação. E a carga da bateria é para sempre. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. E na Bíblia você pode encontrar muitos telefones de emergências. Quando estiver triste, ligue para João 14. Quando estiver nervoso, ligue para Salmos 51. Quando pessoas falharem com você, ligue Salmos 27. Quando você estiver preocupado com alguma coisa, ligue para Mateus 6, 19 e 34. Quando você estiver em perigo, ligue para Salmos 91. Quando Deus parecer distante, ligue para Salmos 63. Quando sua fé precisar ser ativada, ligue para Hebreus 11. E quando o mundo parecer maior do que Deus, ligue para Salmos 90. E que Deus te abençoe. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu entro na tua presença para te agradecer pelo esse dia, pelos livramentos, pelo pão de cada dia. Senhor, vem dar entendimento a esse cristão, a essa pessoa que está me ouvindo, para que ele não venha trocar a sua Bíblia pelo seu celular. Quantos de nós lutam, trabalham para comprar um celular caríssimo, mas esquecemos de comprar a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada. Não é pecado ter um celular, mas é necessário ter uma Bíblia para que possamos caminhar aos céus. Que Deus venha abençoar você nesse momento e envie essa mensagem para outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe.